Por volta das dez e meia da manhã de ontem, quarta-feira, feriado, 12 de outubro, um acidente terminou em morte na rodovia SC-415, em Balneário Barra do Sul, no norte do estado de Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, uma guarnição da Polícia Militar de Barra do Sul estava atrás de um Fusion preto em fuga. O motorista do Fusion invadiu a contramão e bateu de frente com um Fiesta, que vinha no sentido contrário. Com a força do impacto, Moacir Marques Anin, de 60 anos, que estava no Fiesta, ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local. A mulher de Moacir, que também estava no Fiesta, foi levada em estado grave pelo helicóptero Águia ao Hospital Municipal São José de Joinville. Já o motorista do Fusion, que estava fugindo da polícia, ficou ferido. Ele foi socorrido e levado pelos bombeiros a um pronto atendimento de Araquari. A ambulância foi acompanhada por uma viatura da Polícia Militar. Após o atendimento médico, o homem foi levado à Delegacia de Polícia. O motivo da fuga ainda não foi esclarecido pela Polícia Militar. De acordo com informações preliminares, o motorista estaria em uma festa e empreendeu fuga. Não acatou a ordem de parada e acabou provocando o trágico acidente. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri